Música Por mais que ele tenha namorada, sempre existe uma mais encantada E vai fundo no seu coração, e ele não consegue dominar a paixão E ela faz morrer o tempo inteiro, não existe malandragem pra mulher Não existe malandragem pra mulher Quem foi vivo cantar Se eu pudesse dar o primeiro destino, não seria um peregrino Esse mesmo muito tão, nem um bom dinheiro, nem um bom irmão Por mais na feira, se eu não chegou, nem um bom dinheiro Me entendei, mano, por mais na feira, me aconheceu Não aprendi as maldades que essa vida tem Mataria minha mãe, sem ter filha, sabe o que? Tudo que eu conheci, a força que eu amei Quando foi minha morada, tempo, tempo, tempo Eu vi que eu fui apontado em madrugada Pra vender e falar no trist, eu pudesse trocar em meu destino Porque eu seria alguém É punha no trato em madrugada Pra vender e falar no trist, eu pudesse trocar em meu destino Porque eu seria alguém Seria eu um intelectual Mas como eu não tive chance de despejar Sustar no colégio penal Muitos me chamam vivendo E mais poucos me deram apoio moral Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social E o povo que me está Na facota no pescoço É o vinho do pular Enxagada e dói o osso Mas a vida é dessa gente A voz que tá um puloso Mas a cruz daqueles costas Porque o pão é o rato Mas a cruz daqueles costas Porque o pão é o rato E o povo que me está Na facota no pescoço É o vinho do pular Enxagada e dói o osso Mas a vida é dessa gente A voz que tá muito louco Mas a fruta que eles costas E eu vou até o carro Mas a cruz daqueles costas E eu vou até o carro Aí no tempo No tempo que tanto jogava no andar aí Nossa vida era mais simples De viver Não tinha dança que ele é Nem cantando o que ele No tempo que tanto jogava no andar aí No tempo que tanto jogava no andar aí Aí no tempo No tempo que tanto jogava no andar aí Nossa vida era mais simples Não tinha nada de viver Nem tinha nada de viver No tempo que todo jogava no andar aí No tempo que todo jogava no andar aí Propaganda era reclame Ambulância era dona assistência Mancada era o pai da minha chave Por não gabi era só saliência Sutiã chamava a porta a seio Revista pequena Givi Quero ouvir No tempo que todo jogava no andar aí No tempo que todo jogava no andar aí Ai no tempo No tempo que todo jogava no andar aí Nossa vida era mais simples Não tinha nada de viver Nem tinha nada de dir No tempo que todo jogava no andar aí Ai no tempo O tempo que o dono jogava no Andai Nossa vida era mais simples Não tem o que dizer Nem o que dizer O tempo que o dono jogava no Andai O tempo que o dono jogava no Andai Dormindo lá na casa do papá Deve ter medo pra tudo Você não pode imaginar Dormindo lá na casa do papá Deve ter medo pra tudo Você não pode imaginar Proveio com o peijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe Que a coisa é mentira Mas eu proveio Proveio com o peijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe Que a coisa é mentira Minha gente de todo o canal Acorde do amor Minha gente de todo o pagode do papá Foi por a sorte Num pagode de domingo Batei de frente contigo Filho da irmã francês Você cantou com o meu partido E filho bisco Incomorido prometeu Me deputava em Paris Pura sorte Foi por a sorte No pagode de domingo Batei de frente contigo Filho da irmã francês E se encantou com o meu partido Que teve um bis E como morreu com o meu partido Me deputava em Paris Meu pagode estourou em toda a França Aumentando a confiança Que me ganhou depois do perdido Mas a surpresa tava lá no meu barraco Sobre a cama O telegrama Do francês Dizendo assim Mas a surpresa tava lá No meu barraco Sobre a cama O telegrama Do francês Dizendo assim Manda-lê-lo Manda-lê Manda-lê Seixê La chame-se Lá pé de ti Sempre Lá pé de ti Comandale-lo Manda-lê Seixê La chame-se Lá pé de ti Sempre Lá pé de ti Pura sorte Foi por a sorte No pagode Do arrela Batei de frente contigo Filho da irmã francês E se encantou com o meu partido E filho bisco Incomorido Me prometeu Me lhe pote Pura sorte Foi por a sorte No pagode Do arrela Batei de frente contigo Filho da irmã francês E se encantou com o meu partido E filho bisco Incomorido Me prometeu Me lhe pote Pura sorte Foi por a sorte Batei de frente contigo Filho da irmã francês Que se encantou com o meu partido E filho bisco Me prometeu Vamos lá Não brinque Com o meu interior Amanhã Camarão que tome A onda leva Hoje é dia da caça Amanhã no caçador Camarão que tome A onda leva Hoje é dia da caça Amanhã no caçador Mas não pense Não pense Não pense Que meu coração É bem pra cá Não brinque Com o meu interior Camarão Camarão que tome A onda leva Hoje é dia da caça Amanhã no caçador Camarão Camarão que tome A onda leva Hoje é dia da caça Amanhã no caçador O que é dia da caçador Não veja o nosso mundo O que é dia da caçador Enquanto tem Existir o mal Tempo de morar A pedra é muito forte Mas tem um porém Meu bem A água tanto vale 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 Em caça É coisa fina Sem ar Ninguém mais acha Foi a barra cascã Em caça É coisa fina Sem ar Que ninguém mais acha Essa noite eu vou te deixar No sereno É no sereno É no sereno Tem minhas razões para me deixar No terrenor Tem mil razões para me deixar No terrenor Essa noite eu vou te deixar No sereno Enquanto o sereno Nesta noite eu vou me deixar No sereno É do sereno, é do sereno Tenho mil razões para te deixar no vento Tenho mil razões para me deixar no vento Mas na hora, na hora que você voltou O galo vandou, na hora que você voltou O trem apitou, e agora que você voltou Vou por rapidão, eu vou te guardar Vou fechar as chaves no meu coração Vou fechar as chaves no meu coração Mas na hora, na hora que você voltou O galo vandou, na hora que você voltou O trem apitou, e agora que você voltou Vou por rapidão, eu vou parar Vou fechar as chaves no meu coração Vou fechar as chaves no meu coração Valeu! Dá a vida! Terminou no fim Cadê? 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 Vem a brilhar, vem a mão pra ler, o amor se fortalece, não se esquece, a dor me esquece. E sendo assim, a minha voz não voltará, desejo sim, que o novo sol venha a brilhar. Só quero meu lugar, as asas dessa ilusão, vem pra viver. Não dá pra ficar, não dá pra ficar. Vamos lá, João! Vamos lá! Vamos lá, João! 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 Feijão que chegou mais um, chegou mais um, chegou mais um Assim não tava que viola, que arreu, a viola já vai começar Eu quero ver primeiro, quem é para te ver, sabe mensar Água no feijão que chegou mais um, chegou mais um, chegou mais um Água no feijão que chegou mais um, chegou mais um Mas eu não sou o famoso Brasil Eu vou, eu vou, viver um Brasil que não é só Mas eu não sou o famoso Brasil Mas eu quero saber, quero saber o que você tem Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou